E aí, gente, tá aqui novamente o crânio da inteligência, entende-se? Gente, você já caiu em algum golpe na internet? Você já caiu? Aprenda que com o ninja da experiência, aqui é o crânio da inteligência. Gente, eu já falei pra vocês que já tentaram dar golpe em mim e tudo quanto é gente. Desde o tempo que eu comecei a trabalhar com o mercado livre, o pessoal tenta dar golpe em mim. E eu casia, eu pegava e batia nos peitos assim com as duas mãos e dizia, agora é difícil eu cair em golpe, viu? Aí tem pouco tempo aí, gente, né? Você já caiu em algum golpe na internet? Caiu, Pinho? Poxa vida, que legal, viu? Eu tô aqui pra pegar você e enfiar alguma coisa na sua cabeça pra que você não caia mais em golpes na internet. Porque hoje tá aqui a voz da experiência que vai salvar você que tá aí no fio, né? Da mijada que tá quase se lascando aí em golpes na internet. Como vocês sabem, eu trabalho com venda no mercado livre, esse negócio, na internet. E desde o tempo que eu comecei, muita gente tenta me dar golpe. Já faz mais de 10 anos, meu amor, que eu trabalho com isso. E o pessoal tenta me dar golpe de todo jeito. E eu batia nos peitos com as duas mãos, assim, dizendo, aqui não cai em golpe. Aqui, eu que sou eu, não cai em golpe. Aí há pouco tempo atrás aí, pouco tempo não, já faz uns 3, 4 meses que eu entrei na internet e encontrei um livro na internet dizendo bem assim, como não cair em golpes na internet? Eu digo, eu vou comprar esse livro, né? Até hoje, gente, o livro não chegou. Eu tô aí procurando, querendo tentar procurar meus direitos aí. Não sei porque não chegou até hoje, né? Até hoje eu tô esperando esse livro, já faz mais de 3 meses. E esse tranca desse livro, ensinando como é que não cai em golpe na internet ainda, não chegou ainda. É, gente. Isso porque eu falava que eu não caí em golpe, né? Não sei porque eu falava que 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 eu fal